O que é o Salmo 23? O que é o Salmo 23? O Salmo 23, como nós acabamos de ler, existem promessas e segredos. Para quem anda nos caminhos do Senhor, para quem anda em obediência, você deseja colher essas promessas do Salmo 23? Nós vamos meditar um pouco a respeito delas. Todos nós desejamos ver cumpridas em nossas vidas as promessas constituídas nesse Salmo. E hoje nós vamos falar sobre sete chaves, ou sete formas para que nós possamos colher essas promessas. Na verdade, são sete princípios que estão contidos nesse Salmo. A primeira chave, o primeiro princípio é que eu e você não podemos cuidar de nós mesmos sozinhos. Nós somos ovelhas do Senhor. A pergunta é, por que Davi não nos comparou a outro animal? Por que ele escolheu logo a ovelha? Já que a ovelha é um animal tão fraco, tão débil. Porque eu e você, assim como a ovelha, ela é incapaz de cuidar de si mesma. Porque ela é indefesa. Ela não possui garra e nem presas. Ela não pode morder e nem correr mais do que o seu predador. As ovelhas sempre estão sujas. Um gato pode limpar-se. Um cachorro também pode limpar-se. Os pássaros tomam lá os seus banhos, mas a ovelha, se não houver ninguém para lavá-las, elas continuam sujas. Davi escolheu as ovelhas porque elas precisam de alguém para cuidar delas. Elas precisam de um pastor. O pastor dá vida pelas ovelhas. Todos nós precisamos da intervenção dele, do bom pastor em nossas vidas. Todos nós precisamos da segurança que esse pastor nos dá. Ele disse, nunca vos deixarei. Jamais vos abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sozinho, alguns ou muitos dias, você nunca estará só. Nunca, nunca, nunca vai estar sozinho. Basta olhar para ele. A Bíblia diz que está dizendo que Yavé é o meu pastor e nada me faltará. É interessante o nome que Davi usa. Ele usa o nome próprio de Deus. Ele não diz, por exemplo, Jeová Rafa, o Deus que cura, é o meu pastor. Ele usa o próprio nome de Deus para definir que ele, Yavé, é o Deus pastor. Ele não usou outro nome porque esse é o nome de Deus. Yavé significa o tudo. Aquele que se basta, aquele que existe em si mesmo. Aquele que se basta, ele não precisa de adjetivo, ele é tudo. Por isso Davi usou Yavé. Ele diz assim, Yavé é o meu tudo, portanto nada me faltará. O que nos une é o tudo. É por isso que nada nos faltará. Você pode me chamar de pregadora, de pastora, de professora, de advogada, de profeta, mas esses não são os meus nomes. São particularidades, singularidades. Da mesma forma é com Deus. Se você quiser, você pode chamar Deus por Yavé, Yavé Rafa, do jeito que você quiser. Ao contrário de nós, Deus não precisa de nada. Ele é o tudo. Tudo aquilo que precisamos está nele. É por isso que o vazio na alma do homem só pode ser preenchido por ele, por Yavé, o tudo. Quando ele vem verdadeiramente sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a vida de um ser humano, ele preenche o coração do homem e o torna pleno, satisfeito. Assim como nós vamos ver mais adiante. Yavé é aquele que causa a existência. Yavé é de eternidade a eternidade. Ele estava no princípio e ele estará no final dos tempos. E estará conosco eternamente. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Então como nós não sabemos e não podemos cuidar de nós mesmos, ele e Yavé, o tudo, é o nosso pastor. E por isso nada nos faltará. Davi fez um jogo de palavras. O tudo é o meu pastor e por isso nada me faltará. Que o tudo nunca falte em nossas vidas. Para que nós tenhamos sempre tudo o que precisamos. Para que nós não experimentemos o vazio na alma. Porque quando tudo se retura, faltamos tudo. A ovelha é figura de linguagem do povo de Deus. E a segunda chave, em segundo lugar, a Bíblia diz que ele me fará repousar em pastos verdejantes. Porque quem anda com ele, não tem pastos de cinza, de pranto. Se você crer nele e se aprofunda no conhecimento dele, a sua vida não vai ser mais atribulada e nem sem perspectiva. Não, de forma alguma. Ele tem pastos verdejantes e águas tranquilas para cada um de nós. Mesmo em meio às dificuldades, porque ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deitar me faz em verdes pastos. Deitar-se é a posição de descanso. Pasto verde, grama verde, é bom para deitar. Parece uma cama. Aprenda a descansar, a repousar no Senhor. Deus está dizendo que você precisa de um pouco de descanso. Pare de se preocupar tanto. Pare de inquietar tanto o seu coração. Deus quer te levar a descansar em um pasto verdejante. Você não pode cuidar de si mesmo. Você não pode resolver todos os seus problemas. Mas Deus vai cuidar de você. Pare de se debater. Pare de se preocupar. O termo bíblico para preocupação é miliminas. Que é um nome composto, é composto por duas palavras gregas. Que juntas significam que a preocupação divide a minha e a sua mente. Reparte a nossa energia entre o hoje e o amanhã. Preocupar-se com o dia de amanhã significa ter a mente dividida entre os problemas de hoje e aquilo que você projeta como problema para amanhã. Isso significa que parte de nós está vivendo no hoje e outra parte de nós já está preocupada com o dia de amanhã. E quando dizemos, eu olho para a minha vida hoje e pergunto, o que será de mim? O resultado desse questionamento é meia-mente e meia-vida. Miliminas. Mente dividida. Quem vive preocupado, vive dividido entre os problemas de hoje e a preocupação com os problemas de amanhã. Entre as prioridades do agora e os problemas que você pensa que vai enfrentar amanhã. Jesus disse, quem de vós pode acrescentar um cômodo à sua existência? Não adianta nada. Ou seja, a sua ansiedade não resolve problema algum. Há muitas enfermidades que são causadas por excesso de preocupação. É fruto da ansiedade, pressão alta, problemas cardíacos, alguns tipos de cegueira, ansiedade, enxaqueca, Perturbações estomacais e muitas outras. Jesus disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã entrará com seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, cuida de hoje. E amanhã você vai ter força para enfrentar o que surgir de dificuldade. Porque eu, com tudo, estarei com você. É isso que ele quer dizer. Então você terá alegria para gozar do bem que certamente o Senhor trará para você no futuro. Porque a Bíblia diz que, deveras, Deus tem um bom futuro para você. Nós costumamos cantar na igreja uma música que diz, Porque amanhã será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito e o teu amor me guardará. Sempre estivestes aqui, tua palavra não falhou. E nunca me deixou descanso minha confiança em ti. Cante com o coração, cante com a mente, cante crendo. Enfrente os problemas de hoje com as forças de hoje. Concentre-se na tarefa ao alcance do seu braço. Porque amanhã Deus vai te guiar aos pastos verdejantes. O que é que está te preocupando hoje? Para você colher amanhã, é preciso se livrar de todo esse fardo que está te preocupando hoje. Então a segunda chave. Não tenha a mente dividida. Descanse nele. Descanse no bom pastor. Porque ele vai guiar você a pastos verdejantes. Certamente o Senhor irá guiá-los a uma manhã ainda melhor. Você não vai ficar preso às preocupações e aos problemas de hoje. Porque Deus tem um bom futuro para você. E o salmista diz, Refrigia a minha alma. Imagine você andando no sol escaldante do deserto por horas. E depois você chega a um oásis cheio de palmeiras e com uma fonte de água limpa. Aí você se coloca à sombra de uma palmeira, bebe água, molha a cabeça, derrama água sobre a sua cabeça. A sua cabeça vai esfriar. Certamente é assim que Deus quer fazer com você. Sua cabeça anda quente com preocupações. Parece que você anda num sol escaldante. Você não consegue dormir direito à noite pensando como é que vai ser. Deus quer levar você a esse oásis. Quer jogar água fresca na sua cabeça. Quer que você descanse e se alegre. É isso que Ele tem pra nós. Há pessoas aqui que estão andando em um deserto há muito tempo. E acham que não vão chegar a lugar nenhum. Mas o Senhor diz pra você nessa noite. Que anda pelo deserto das aflições. Que dentro desse deserto existe um oásis. E Ele vai guiar você até lá. O deserto não vai te consumir. Porque Ele mesmo, Jeová e Javé, o Deus que tudo pode, vai esfriar a tua cabeça e providenciar aquilo que você precisa. E você vai se deleitar-se naquele lugar de descanso e satisfação. Deus pode não tirar você do deserto agora. Mas Ele vai levar você a oásis. Ele vai refrescar a sua cabeça. Pra que você não continue com a mente milímenas, dividida entre o dia de hoje e a preocupação com o dia de amanhã. A terceira chave. A terceira chave. Pra colheita do Salmo 23, diz assim. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor guia as suas ovelhas, não por amor do nosso nome. Mas por causa do nome dele. Por que é que Deus vai fazer algo na sua e na minha vida? Por que é que a sua e a minha vida não vão acabar assim? Porque nós, quando nós seguimos a Deus. O Salmo 115 diz. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome da glória. Por causa da tua fidelidade e da tua misericórdia. Por que diriam as nações, aonde está o teu Deus? A grande questão que envolve isso, é o que o salmista diz. Que não é por minha causa. Deus vai dar glória ao seu nome. Deus vai abençoar a sua vida, por causa do nome dele que está impresso em mim e em você. É por causa do nome dele que nós carregamos, como diz o salmista. Porque as pessoas diriam, aonde está o Deus dele? Aonde está o Deus dela? Deus vai te fazer vencer, por causa do nome dele que está escrito em você. Está impresso em você. Eu e você que cremos nele. O que ele diz é, pelo teu nome da glória. Eles zombariam no Deus de Israel, pelas perdas, pelos prejuízos, as derrotas do povo de Israel. Da mesma forma hoje, hoje nós estamos sendo observados. Muitos estão procurando motivo para que possam blasfemar do nosso Deus. A sua derrota é prejuízo para a causa de Cristo. Alguns de seus familiares, conhecidos, colegas de trabalho, estão esperando uma oportunidade para dizer, aonde está o seu Deus? Aonde está o Deus dele, o Deus dela? Não ouça. Persevere. Persevere. O salmista diz, não é por causa do meu nome, mas é por causa do nome do Senhor que está em mim. Você vai ter vitória por causa do nome dele que você carrega. Não a nós, mas o nome dele. E quando você chegar ao meio, no meio daquelas pessoas que não acreditavam em você, no trabalho, na rua, não será você. É aquele que crê e espera em Jesus. Ele vai agir por causa do nome dele, que é a marca dele que fará de você um vencedor. A quarta chave, a quarta para a colheita, tudo na vida é uma questão de foco. O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. A morte é uma sombra. Você tem medo de ser atropelado pela sombra de um caminhão, de um carro? Não. A Bíblia diz que ele já venceu aquele que tinha o poder da morte e tem as chaves da morte e do inferno na mão. A morte é uma sombra. Eu posso passar pelo vale mais profundo e não vou temer, porque o bom pastor está comigo. Deus não quer que você morra na vergonha. Deus não quer que eu e você possamos morrer na falta de perspectiva, na falta de esperança, nessa vida cinzenta que você tem experimentado nos últimos tempos. Deus quer realizar os seus sonhos, como vemos hoje, Deus realizando o sonho de muitas pessoas. E Deus não vai parar por aí, porque eu e você carregamos o nome dele. Se o bom pastor é comigo, se o todo está comigo, quem será contra mim? Eu não temerei. Davi sabia para quem olhar, ele disse, tu estás comigo. Para onde você está olhando, minha irmã e meu irmão? Olhe para ele. Você está atravessando o vale da sombra da morte? Faça como Davi. Olhe para ele. Não olhe para a doença. Não olhe para a perda. Não olhe para a dívida. Não olhe para o gigante do problema que você está enfrentando. Para você pode parecer o vale da sombra da morte, mas é só uma sombra. Maior é quem está em você do que aquele que está no mundo. As pessoas perguntam o que há de errado em carregar um crucifixo, em carregar uma imagem de Jesus morto. O que está errado é fixarmos os nossos olhos na morte. A morte dele, ele não está morto. Ele venceu. Não podemos dar ênfase na morte simplesmente pelo fato de que no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Ele vive, ele ressuscitou, a cruz está vazia, Jesus está vivo e ele disse que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Para onde você tem olhado? Para um Deus morto que não pode fazer nada com você? O foco é estar por cima. E você tem olhado muitas vezes para a mágoa, para o ressentimento, para a tristeza, para a decepção. Imprima o nome de Jesus em você. Sigam. Ele disse que é o único caminho. Ele disse que ele é a verdade. Ele disse que ele é a vida. E ninguém chega ao Deus Todo-Poderoso, ao tudo, a não ser por ele. Seja uma ovelha de Jesus. Olhe para ele vivo. Ele disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Não fique sozinho chorando. Venha ao tudo. Então você estará com a maioria sempre. Não desanime, porque mais numerosos são aqueles que lutam a seu favor do que aqueles que lutam contra você. Eles não podem te vencer. O tudo está pelejando por você. Você não precisa de mais nada. Porque como disse Davi, o tudo é meu pastor. E nada me faltará. Raciocine dessa forma. Raciocine com o Davi. Aquele que está com você é o tudo. É o Deus Todo-Poderoso. É aquele que pode tudo em si mesmo. Chave número 5. Guie-nos pelas veredas da justiça. Nós podemos confiar que receberemos direção de Deus nas decisões que precisamos tomar. Quantos de nós aqui não estamos vivendo dilemas e perguntando para onde ir e que caminho tomar? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Deus vai conduzir você. Ele vai te dar clareza quanto aquilo que você precisa fazer. Tenha certeza. A paz de Cristo seja o teu árbitro. E a palavra de Deus diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus se revela como pastor que tem uma vara e um cajado. A vara e o cajado eram usados para guardar e defender o rebanho. O cajado era uma vara longa e delgada que servia para trazer a ovelha para perto do pastor. Então, o moço. O pastor é a porta do rebanho. Jesus disse, eu sou a porta. Ele é a porta do abrisco. Você quer fazer parte do abrisco dele? Siga-me. Jesus é a porta. Não siga Jesus de longe. Quando uma ovelha morria e ficavam seus restos mortais no campo, então o lobo vinha, entrava por baixo da pele da ovelha e ficava no meio das ovelhas com aquela pele por cima do seu corpo. Mas o pastor ficava atento, observando tudo com a vara na mão. E ele fazia o teste. Batia com a vara na ovelha. A ovelha de verdade não berrava. A ovelha de verdade não esperneia. E lá vem o lobo. Debaixo da pele da ovelha e o pastor dá uma batidinha. Mas o lobo grita logo forte, esperneia. E a Bíblia diz, repreende o sábio e ele crescerá em entendimento. Repreende o tolo e ele te aborrecerá. Você tem sido ovelha ou lobo? Quando Deus vem com seu cajado e sua vara na sua vida, você se comporta como uma ovelha ou você tem sido como um lobo? Esperneado para todo canto. O bom pastor Jesus usa a vara para proteger e defender a ovelha. Não se revolte. Deus sabe o que faz. Sexta chave. A mais importante de todas. Diz assim. Habitarei na casa do Senhor. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Para nós entendermos esse salmo, precisamos entender o costume oriental de hospitalidade. Quando um homem estava fugindo dos seus inimigos, ele corria e se ele entrasse numa casa, ninguém poderia entrar e pegá-lo dentro daquela casa. O princípio é o seguinte. Debaixo do meu teto, ninguém toca em você. Lembram de Ló? Ele disse, pegue minhas filhas, mas em meu hóspede ninguém toca. Muitas pessoas quando lêem essa passagem ficam escandalizadas. Mas que horror! Esse era o princípio da hospitalidade. Que vigia naquela época. Ninguém pode tirá-lo de lá. O lugar da proteção de Deus. Você só vai sair de baixo da proteção de Deus se você quiser abrir a porta e ir embora. Debaixo do teto do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode tocar em você sem a permissão dele. Teus inimigos vão te perseguir, mas eles não vão te alcançar. Não vão te tocar porque você vai estar debaixo ou sob a proteção do grande e maior hospedeiro. O tudo. E a fé. E aqui surgem três momentos vinculados a isso que eu estou. O primeiro, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Os inimigos estão lá fora. O hospedeiro vai fazer um banquete para o hóspede na presença dos inimigos que estão lá fora. Eles podem ver você, eles podem me ver, mas não podem participar. Sabe aqueles que te perseguiram, que te desrespeitaram, que fizeram pouco caso de você, que te machucaram, te pisaram, disseram que nada iria dar certo com você, desconfiaram de você a vida toda. Deus vai preparar um banquete na presença deles para você. Diz assim, Os meus inimigos podem vir e você não vai mais sentir raiva, tristeza, ódio, nem revolta, porque o pastor cingiu a sua cabeça com óleo fresco. E você não pensa mais nessas coisas, porque você foi liberta. Nós temos que orar para sermos libertos dessas coisas. Seja ungido com óleo fresco nessa noite. Com óleo fresco na cabeça, você tem autoridade e está pronto para a batalha. Você não tem que ficar mais defensiva. Tem gente que vive se defendendo de tudo, mas com óleo fresco na cabeça, ao invés de se defender, você tem autoridade dada por Deus. É assim que Deus vai fazer com você quando o inimigo vier. Ele vai ficar lá fora, pra mano como um leão, como diz a Bíblia. A unção existia para três coisas distintas. A primeira era para reverir os insetos que vinham sobre as ovelhas. Deus vai derramar essas três formas de unção sobre nós. A primeira era a unção da libertação. Os insetos colocavam ovos dentro das nariz dessas ovelhas, que viravam larvas. E por causa dessas larvas, as ovelhas ficavam enfermas e enlouqueciam. E para que isso não acontecesse, o pastor derramava óleo sobre as narinas da ovelha. E o cheiro fazia com que os insetos não se aproximassem. Essa era a unção da libertação. Deus quer te ungir hoje, sinta o perfume suave da libertação, da raiva, do rancor. Porque isso tudo é loucura. Continuar guardando mágoas, continuar guardando coisas do passado é loucura. Deus quer te ungir hoje com o perfume suave da libertação. A segunda, quando havia dois carneiros disputando uma ovelha, o pastor passava óleo nos dois. E eles se batiam um no outro e não se atritavam, porque eles escorregavam e não se machucavam. O salmista diz, unges a minha cabeça com óleo. Havia o costume de ungir a cabeça do hóspede com óleo. A unção usada era um composto feito com óleo, azeite de oliva, enxofre e especiarias. A primeira unção era a de libertação. Eles entravam, quando eles livravam então, para livrar as ovelhas das larvas que viriam. O pastor derramava então óleo no focinho e óleo na cabeça. Com óleo sobre a sua cabeça, o inimigo não vai vir sobre você. A unção era colocada em segundo lugar para evitar as brigas, como já dissemos. A época da procriação, eles se enfrentavam, as ovelhas se enfrentavam. O pastor colocava óleo nos dois machos que queriam se enfrentar por causa de uma ovelha. E quando eles se batiam, escorregavam. É a unção da comunhão. Não enfrente os outros. Não brigue com os outros. O seu inimigo não é outra ovelha. A Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne e nem sangue. O seu inimigo é o lobo. E o lobo é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e sim contra as potestades. Receba a unção da comunhão hoje. A unção do perdão. A unção da reconciliação. A terceira unção era a unção da cura. Por mais que a outra ovelha tenha ferido você, ela não é o seu inimigo. Não esqueça de quem é o seu verdadeiro inimigo. Ele não se apresenta como é. Ele vem em pé de cordeiro, mas ele não é cordeiro. Que Deus nos dê discernimento e nos ajude a perdoar. A ovelha não pode te fazer mal, mas o lobo pode. Ele veio para matar, roubar e destruir. A terceira unção, e o que o inimigo quer é que você se distraia. Tendo por inimigos, pessoas que te magoaram, que te feriram. E isso tira o foco dele. Tira o foco de quem é o seu verdadeiro inimigo e abre brechas para que ele penetre na sua vida. A terceira unção era para a cura das enfermidades. Se uma ovelha ferisse a perna, ela podia ficar até sem aquela perna, porque ela não sabe cuidar de si própria. O pastor passava azeite para curar. Deus vai passar azeite nas áreas da sua vida que estão feridas. Deus vai te dar um são. Um são de comunhão. Um são do relacionamento. E um são de cura. Você está aqui hoje porque Deus trouxe você aqui. Ele vai colocar o bálsamo dele na sua vida. Você hoje pode estar com uma alma ferida, pode estar amargurado, mas você vai receber hoje o óleo do Senhor. Você não consegue nem dormir direito. Não descansa à noite. Deus, você que está triste, se sentindo amargurado, desesperançado, preocupado com o que vai ser da sua vida amanhã. Deus quer curar você hoje com o perdão dele. Que hoje a unção do bom pastor Jesus venha sobre as nossas vidas. A terceira afirmação é o meu cálice transborda. Um cálice transbordante não é um cálice cheio. É um cálice que derrama. É aquele em que a taça não é grande o suficiente para conter o líquido que está nele. Nosso coração não é grande o suficiente para conter aquilo que Deus quer nos dar. Não se trata de bênção em gotas. O que Deus tem para nós vai transbordar. Porque é um turbilhão. Há um costume oriental antigo, segundo o qual, quando o hóspede chegava e o dono da casa não gostava da visita, a sinalização era através do copo. Se ele enchesse o copo até certa altura, era um sinal de que o dono da casa estava dizendo, vá embora. Se ele colocasse água ou outra medida bebida no copo do hóspede pela metade, ele estava dizendo que não queria mais o hóspede. Quando eu morei no Marrocos, eu passei por esse tipo de problema. Porque eles nos davam chás para beber. E quando o meu copo chegava à metade, logo vinha alguém e enchia o copo. E eu não compreendia. O chá é bom, chá de menta. Mas não tomado, né? Algo já, jarras e mais jarras. Então, eu não sabia do costume. E quando chegava, eu tomava o chá, achando que estava agradando o dono da casa. E quando chegava na metade, vinha alguém e eu digo, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Tem misericórdia. Era o dono da casa sinalizando, fica. Fica. Eu estou gostando da sua presença. E quando... Então, quando eles colocam no seu copo, acima da metade, e está dizendo que você é um hóspede bem-vindo. Mas se ele não enchesse o copo, se ele enchesse o copo, ele estava dizendo, pode ficar. Deus trouxe você aqui hoje. Para te dizer, filho, filha, fique. O meu cálice está transbordando de amor. Fica, filha. Você é meu hóspede. Eu quero encher o seu copo. Eu quero fazer o seu copo transbordar. Porque eu quero que você more comigo para todo o sempre. Eu quero você perto de mim. Eu quero transbordar o seu cálice. Eu quero você debaixo do meu teto. E debaixo do meu teto, ninguém vai tocar em você, porque você é meu. Pode ficar. Ninguém vai tirar você de mim. Eu te amo. Eu te protejo do inimigo. Eu te coloco a salvo de si mesmo. Eu te coloco a salvo da sua solidão. Da sua incapacidade de cuidar de si mesmo. É isso que no salvo 23 nós aprendemos. Amém. E a sétima e última chave. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Na verdade, a palavra seguir significa perseguir. Isso significa que Deus está no nosso encalço. Na nossa cola com bondade e com misericórdia. Ele não está atrás de mim e de você com maldade e nem com destruição e nem com frustração. Deus está atrás de mim e de você, no seu e no meu encalço, com bondade e com misericórdia. Todos os dias é o que diz a palavra. E a bondade e a misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida, se você seguir a Jesus. Eu e você vamos ver a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias das nossas vidas. A bondade e a misericórdia são renovadas todos os dias e por causa delas é que nós não somos consumidos. Amém. O diabo não vai te consumir. A enfermidade não vai te consumir. A mágoa, a solidão e a tristeza não vão te consumir. Porque a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da tua vida. Você não está sozinho. Você que anda sem sono, você que anda tão preocupado, você não está sozinho. Deus está te perseguindo e perseguindo com bondade e com misericórdia. Ele está no seu rastro todos os dias. Mesmo naquele dia em que você se sente sozinho, abandonado, triste, nas suas aflições, mesmo nesses dias, Jesus está dizendo para você, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci no mundo. Não temas. Deus está te dizendo para você que olha e só vê um grande deserto, persevera. Logo à frente vai aparecer um oásis. Você vai se refrescar. E você vai conseguir chegar aos pastos verdejantes que Deus tem para você. Todos os dias não significam muitos dias ou na maioria dos dias. Todos os dias são todos os dias. Sem exceção. Não há um só dia da sua e da minha vida em que a misericórdia e a bondade de Deus não estejam sobre nós. Receba hoje essa bênção contida no Salmo 23. Que o Senhor Jesus seja o seu e o meu bom pastor. O nosso tudo. Que cada família aqui representada seja conduzida por Ele a essas águas tranquilas. Que nessa jornada eu e você nunca esqueçamos que mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o bom pastor estará conosco. Portanto, não temas. Que o óleo fresco do Senhor nunca falte sobre as nossas cabeças. E hoje Ele e Havé, aquele que se basta, levanta o cálice diante de você e o faz transbordar. Para que você saiba que é bem-vindo e que você está seguro com Ele. Que a bondade e a fidelidade do Senhor nos persigam a cada dia. Até que o bom pastor nos abra as portas da eternidade. Afim de que vivamos com Ele para tudo sempre. Jesus querido, obrigado, Senhor. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. Obrigada, Senhor, por Tua misericórdia. Por Teu amor. Por Tua graça, Pai querido. Que a Tua bênção venha sobre as nossas cabeças, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.